Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode vender todos os dias produtos físicos ou digitais no piloto automático usando uma inteligência artificial para ganhar muitas visualizações de forma orgânica. Vou te ensinar a configurar tudo passo a passo, tanto a inteligência artificial como uma plataforma de vendas gratuita para que você possa vender de forma automática todos os dias, mesmo que você tenha um canal pequeno no YouTube, no Instagram ou no TikTok. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante com muitas ideias interessantes, então já deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e siga-me no Instagram para ver mais conteúdos que vão te ajudar a viver dos seus rendimentos digitais. Bom, antes de irmos para o conteúdo, eu vou deixar um link do meu WhatsApp na descrição, onde eu vou te enviar um minicurso gratuito com 3 aulas sequenciais para você que quer aprender a forma certa de crescer no YouTube e viver dos rendimentos do seu canal. Você vai aprender como iniciar no YouTube da forma correta, vai aprender como planejar seus vídeos para ter os melhores resultados e um vídeo no formato de mentoria para entender melhor como crescer no YouTube. É só clicar no link que está na descrição ou fixado nos comentários que já te envio o minicurso. Então agora, vamos para o conteúdo. Então vamos lá pessoal, obviamente se você vai trabalhar com vendas, você precisa ter produtos, sejam eles digitais, produtos físicos, e eu estou aqui em um perfil do Instagram aleatório sobre esses achadinhos da Shopee e eu quero mostrar para vocês aqui a estratégia de vendas, como que ela funciona e como você pode deixar tudo no piloto automático. Então olha só, dá uma olhada só nesse vídeo aqui, eu estou deixando ele mudo pelo fato de que é um vídeo que pode ter alguma música e eu não posso ter problema aqui de direitos autorais, mas dá para vocês visualizarem tranquilamente que essa pessoa está demonstrando aqui produtos de vendas, são aqueles produtos de achadinhos da Shopee. E repara o que ela fala aqui nos comentários, então olha só, quero o link? Comente casa que te envio. Então essa é a primeira estratégia que eu quero mostrar aqui para vocês. Toda vez que você vê esses perfis comentando assim, comente alguma coisa, por exemplo, quero, outros colocam útil, então toda vez que as pessoas que estiverem assistindo esses vídeos tiverem interesse em comprar os produtos e ela digitar, que nesse caso aqui a palavra em especial é casa, então ela vai receber esse link lá via direct. E se eu disser para vocês que tudo isso é automático, ou seja, o que eles estão fazendo aqui nada mais é do que uma automação. E eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso aqui, utilizando uma forma gratuita para você deixar no piloto automático essas vendas. E fica comigo que eu vou mostrar para vocês também a ferramenta que vai trazer o tráfego orgânico, ou seja, que vai trazer muitas pessoas para vocês conseguirem fazer essas vendas. Então agora eu vou mostrar para vocês a primeira ferramenta, que é onde a gente vai colocar tudo no piloto automático. E para isso nós vamos utilizar aqui a plataforma da ManyChat. Olha só o que ela diz aqui, liberte o poder do marketing de chat. Aumente as vendas e conversões no Instagram, WhatsApp e Messenger usando automação. Para você se cadastrar aqui nessa plataforma é muito fácil, basta você clicar aqui em Get. E aqui você pode escolher qual das plataformas você vai querer fazer automação, no Instagram, no Messenger, no WhatsApp ou no Telegram. A conta que eu vou escolher para fazer automação vai ser aqui a do Instagram. E você pode se logar com a sua conta do Facebook. Bom, e assim que você se logar, você vai cair numa tela igual a essa daqui, como você pode ver aqui, ó. Olá, Wagner. Então eu já vou direto aqui para criar uma automação. Basta você vir aqui, ó, e clicar em automação. E clicar novamente em nova automação. E aqui vai aparecer vários modelos prontos, como você pode ver aqui, ó. Respostas automáticas em comentários. Gere lead dos stories. Responda comentários via DM. Esse daqui é um dos mais utilizados que eu tenho visto o pessoal utilizar. Reconheça perguntas em mensagens diretas com inteligência artificial. Mas nesse caso aqui eu vou escolher essa daqui, ó. Responda comentários via DM, né, que é via direct. E vamos clicar aqui, ó, em começar do zero. Com isso, ele vai trazer aqui, então, como que a gente vai começar aqui, que é a partir de um novo gatilho. Então, olha só, o gatilho é responsável por acionar a automação. Clique para adicionar um gatilho. Basta você clicar. E aqui ele dá a seguinte sugestão. O usuário deixa um comentário em sua publicação ou riu. O usuário responde ao seu story. O usuário envia uma mensagem. O usuário deixa um comentário em uma transmissão ao vivo. Ou o usuário clica em um link de referência. Nesse caso aqui, vamos fazer o usuário deixa um comentário em sua publicação ou riu. Então, vamos clicar nesse aqui. E agora a gente precisa escolher, então, qual que vai ser a publicação. Nesse caso, eu vou escolher essa daqui, que ele já reconhece lá no meu Instagram. Agora que eu selecionei, então, a publicação, vou clicar aqui em continuar. Agora eu vou colocar a palavra-chave que vai acionar a automação. E naquele post do Instagram em específico que eu coloquei, eu falei que quem colocasse a palavra eu quero iria ganhar o link da aula gratuita. No caso de vocês, seria para vocês colocar o link do produto de vendas que vocês querem vender. Aqui é apenas um exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui nesse caso, para eu poder enviar gratuitamente o link da aula, eu vou colocar a palavra eu quero. Então, olha só. Eu quero. Eu vou também botar aqui, ó, somente quero, porque às vezes a pessoa coloca somente dessa forma. Vou colocar uma outra palavra-chave assim, ó, quero. Às vezes a pessoa coloca uma exclamação no final. Ou então a pessoa bota quero e coloca reticências. Ela pode botar também eu quero e reticências. Aí você coloca aqui as variações da palavra eu quero. Vou deixar desse jeito, porque foi assim que eu pedi para as pessoas deixarem lá nos comentários. A palavra eu quero. Então, agora eu vou clicar aqui em continuar. Então, agora a gente vai configurar uma resposta pública no feed, que é exatamente avisando as pessoas que você enviou o link lá na DM. Então, olha só como que fica aqui, ó. Verifique a sua caixa de entrada para ver o link. Nesse caso aqui, em vez de deixar sua caixa de entrada, eu vou colocar verifique sua DM para ver o link. Essa outra aqui, ó. O link está na sua DM. Aqui está no plural. Eu vou deixar aqui, ó, no singular. O link está na sua DM. E esse outro aqui, ó, feito. Verifique sua DM para o link. Outra coisa que a gente pode fazer é adicionar uma outra resposta e colocar aqui quantas você quiser. Então, eu vou apagar essa daqui e vou colocar assim, ó. Enviei no seu direct. Você também pode colocar aqui, ó, um emoji. Vou colocar aqui essa carinha aqui, ó. Então, com isso, você pode configurar várias respostas da forma como você quiser. Ok? Então, vou clicar aqui em salvar. E já temos aqui o passo 1, que foi a escolha da publicação, os gatilhos e as respostas públicas. Ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos enviar a mensagem. Então, aqui, nesse outro passo aqui, vai ser exatamente a mensagem que vai para a pessoa lá na DM, lá no direct. Então, vou clicar aqui em adicionar texto. E aqui eu vou colocar. Olá. Segue abaixo o link da aula gratuita. No seu caso, você vai colocar o texto que tem a ver com o seu produto. Ok? E aqui, eu vou colocar aqui um botão. E vou escolher aqui, ó, abrir site, que é exatamente o link. Então, tem aqui o título do botão. Eu vou colocar assim, ó, receber o link. E aqui embaixo, eu vou colocar a URL da aula, que no caso, seria o link do YouTube. Olha só, aqui está a URL. E aqui mais embaixo, tem funcionalidades da versão Pro. Lembrando que, aqui embaixo, já fala aqui, ó, limite de contato grátis até mil usuários. Beleza, pessoal? Se você quiser utilizar mais recursos da plataforma e mais usuários, você precisa experimentar a versão Pro. Então, vou clicar aqui, ó, concluído. E olha o que diz aqui, ó, experimente a funcionalidade Pro por 14 dias e descubra todas as vantagens. Eu aconselho você ativar o teste Pro, porque se você não gostar da plataforma, se você não fizer vendas durante esses 14 dias, você pode cancelar antes desse prazo aqui e o Manichet não vai cobrar de você. Vale muito a pena, porque eu tenho certeza que durante esse período, principalmente com essa inteligência artificial que eu vou mostrar para vocês agora, vai ajudar muito a trazer tráfego qualificado para que vocês possam fazer essas vendas, ok? Então, olha só como ficou simples aqui a nossa automação. A pessoa assistiu lá o Reels. Você fala para a pessoa que, se ela quiser receber o link, ela deixa a palavra Eu Quero. Então, ela vai deixar aqui a palavra Eu Quero, que é exatamente o gatilho. A partir do momento que ela escreveu Eu Quero, lá na publicação, ela vai receber o link via Direct, ok? Exatamente como a gente configurou aqui. Então, é muito simples para você fazer a automação desse processo. Então, agora vamos pegar um produto como exemplo para usar nessa incrível inteligência artificial que vai criar aí o seu vídeo viral de vendas. Então, vamos lá. Estamos aqui na página do TikTok e eu pesquisei aqui por SmartWatch. E olha só como que é interessante. De cara, aqui tem um vídeo de 2,2 milhões de visualizações. Procure sempre os vídeos que estão viralizando mais, pois isso significa que eles já têm uma validação. Sempre indico que você pegue algum vídeo aqui do TikTok que não esteja mostrando o rosto da pessoa, como é o caso desse daqui, desse outro aqui. Olha só, pega esses que estão mostrando assim mais a mão da pessoa, está vendo? O que você vai fazer? Clica sobre ele e agora você vai pegar o link desse vídeo. Então, olha só, você vai pegar aqui esse link, dá um CTRL C ou você pode vir aqui e copiar o link aqui também. E agora você vai acessar uma página chamada SnapTik, que é exatamente essa daqui. Olha só, TikTok Video Download. Você vai clicar aqui, vai colar o seu link do TikTok e você vai conseguir, então, fazer o download sem marca d'água, sem problema de direitos autorais, até pelo fato como você vai fazer a modificação desse vídeo com a inteligência artificial que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Então, olha só, basta clicar em Download, como essa plataforma é gratuita, vai aparecer algumas propagandas, mas não tem problema, basta você fechar. Aqui você já pode, então, salvar o vídeo. E agora nós vamos usar a inteligência artificial da InVideo. Pessoal, presta muito atenção, eu já mostrei essa inteligência artificial aqui para vocês em outros vídeos, mas hoje eu vou mostrar um outro recurso. Eu sempre venho mostrando recursos novos aqui dessa inteligência artificial. E nesse vídeo de hoje é para que você aprenda a fazer muitas vendas aí utilizando essa inteligência artificial, ok? É ela que vai trazer todo o tráfego de pessoas que vai estar interessada no seu produto. Então, presta muita atenção. Eu já mostrei para vocês como fazer o vídeo por YouTube Explainer, YouTube Shorts, se a gente vier aqui, Instagram Reel. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai criar todo esse script de vendas por aqui, Script to Video. Basta você clicar aqui e agora a gente vai colocar o nosso script nesse campo. Aqui, Create a Video, usando exatamente esse script. E para criar o script de vendas, nós podemos utilizar o ChatGPT. Então, olha só. Eu vim aqui no ChatGPT e falei para ele o seguinte. E esse prompt que eu coloquei aqui, você pode até pegar ele como exemplo para você fazer o seu aí. Então, olha só. Crie um script de vendas de 30 segundos sobre o smartwatch. O watch ultra da Microware, que é exatamente aquele que a gente fez o download lá no TikTok. E eu falei aqui, ó. Busque referências na internet deste produto para criar o script mostrando todas as suas funcionalidades. Então, o ChatGPT veio aqui e criou o script do watch ultra da Microware. Ele foi na internet, buscou os dados e colocou aqui todas as características desse produto. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esse script. Vou dar aqui um CTRL C. Vou voltar aqui na InVideo. Vou colar o script. Como vocês podem ver, o script está em português. Aqui, ó. É para colocar uma música de fundo. Eu vou colocar aqui, ó. Inspiring. Que é uma música mais inspiradora. Nessa parte de baixo aqui, que são as partes da configuração, a narração. Eu vou colocar um homem na parte de voz. Vou botar aqui, ó. Português. Brasília Português Voice. Vou deixar como o narrador. Na parte aqui de legendas, eu vou colocar essa última aqui, ó. Clean Subtítulos com Outline. Nessa parte aqui de marca d'água, eu não vou colocar nada. Vou deixar essa daqui, que já está marcada, da iStock. E vou deixar também marcada essa daqui da biblioteca de áudio do YouTube. Para que eu não tenha problema de direitos autorais. Com isso, vou vir aqui e clicar em Continuir. Aqui ele mostra como é que vai ficar, então. E a gente clica em Generate Video. Então, olha só que legal. Ele já está fazendo aqui toda a análise do script. E agora, basta a gente escolher aqui como que a gente vai querer. Olha só. Nessa parte aqui, ó. Tech, entusiastas, né? Que são entusiastas de tecnologia. Que é o caso do Smartwatch. Vou deixar marcada exatamente essa daqui. Look and Feel. Eu vou colocar Inspiracional. Que foi exatamente o estilo de música também que eu pedi para ele. E a plataforma, eu vou deixar como Instagram Reels. Lembra que eu mostrei para vocês lá um Manichat? Para vocês colocarem lá a automação? Então, eu vou botar aqui em Instagram Reels. E vou colocar Continue. E agora, ele vai criar aqui todo o nosso vídeo de vendas. Olha só que bacana. Assim que ele terminar, eu já volto aqui com vocês. Pronto. Ele já terminou, então, de gerar todo o vídeo com aquele script que eu pedi para ele. Olha só. Aqui de cara, você já vê que tem uma imagem da iStock. Que foi exatamente o banco de imagens que eu pedi para ele pegar. Eu vou dar um play aqui para a gente ver como que ficou. Olha só. Descubra o Watch Ultra da MicroWare. Um smartwatch que combina tecnologia avançada e design elegante. Com uma tela AMOLED de 2,2 polegadas. Oferece visualização nítida e vibrante. E olha só que legal. Vocês reconheceram a voz da narração? Exatamente a minha voz que eu já clonei aqui dentro da InVideo. Isso significa que você pode criar os seus scripts de venda usando a sua voz. Para você poder clonar a sua voz aqui dentro da InVideo, basta você vir aqui. Então, agora eu vou mostrar como que a gente pode colocar aquele vídeo que a gente pegou lá no TikTok. Para isso, basta você clicar aqui em Edit e podemos substituir por algumas dessas imagens aqui para deixar o vídeo mais dinâmico e também mais a ver com aquilo que a gente está vendendo. Para isso, eu vou clicar aqui em Upload Media. Aqui dentro da minha pasta está aquele vídeo. Eu vou selecionar e clicar em Abrir. Olha só. Ele está fazendo aqui o upload do vídeo. E agora, basta a gente substituir pelas imagens que a gente quiser. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou substituir por essa daqui, por essa daqui também. Basta você ir clicando em Replace e ele já vai substituindo. Olha só. E repara que cada vez que a gente seleciona uma imagem, ele também vai selecionando o texto do nosso script. Significa que esse vídeo está correndo exatamente na mesma velocidade que o nosso texto. Vamos passar adiante. Vou substituir por essa daqui também. Nessa outra daqui. Feito isso, basta você clicar em Aplicar Mudanças. Pronto. Ele terminou de gerar aqui essa nova edição que a gente fez. Caso você prefira aquelas músicas virais do Instagram e você não queira nenhuma música aqui no seu vídeo, você pode clicar aqui em Edit. Editar Música. Você clica nesses três pontinhos e você abaixa aqui o volume da música. Deixa zero. Depois vem aqui em Aplicar Mudanças, que é o Apple Changes. E pronto. Ele já fez aqui. Caso você queira mudar a voz da narração, você pode colocar o comando Change in Voice. Olha só que legal. Vou clicar em Gerar. E ele vai botar outra voz agora como narração. E não vai ser mais a minha. Ele está aplicando aqui as mudanças. Pronto. Ele terminou aqui de gerar a nova voz. Eu vou dar um play para a gente ver como ficou com a nova voz e sem a música de fundo. Olha só. Descubra o Watch Ultra da Microware. O smartwatch que combina tecnologia avançada e design elegante. E o que legal. Basta você colocar o comando Change in Voice e você vai conseguir vários estilos de voz aí para a sua narração. E para finalizar nosso vídeo, eu vou colocar aqui uma nova música motivacional. Vou clicar aqui em Editar. Edit Music. E aqui eu vou digitar motivacional. Vou clicar em Replace. E vou colocar Aplicar Mudanças. Se você gostou do vídeo, basta você clicar aqui em Download. Eu vou escolher aqui Sem Marca d'Água. Nessa parte aqui de selecionar o iBranding, eu vou deixar None. E nessa parte aqui, select Download Resolution, que é a resolução do vídeo, ou deixar em 1080 pixels. Vou clicar em Continuar. Como você pode ver aqui, ele está preparando para download. Pronto. Agora que ele terminou de gerar, eu vou fazer aqui o download. Basta clicar aqui. Vou clicar em Salvar. E já volto para mostrar para vocês como que ficou o resultado final. Descubra o Watch Ultra da Microware. O smartwatch, que combina tecnologia avançada e design elegante. Com uma tela AMOLED de apenas 2 polegadas, oferece visualização nítida e vibrante. Monitore sua saúde com sensores de frequência cardíaca, pressão arterial e oxigênio no sangue. Receba notificações de chamadas e mensagens diretamente no pulso. Mantendo-se conectado o tempo todo. Resistente à água com certificação. É ideal para atividades ao ar livre. Além disso, possui GPS integrado para rastrear suas rotas e modos esportivos para acompanhar seus treinos. Com o Watch Ultra, você tem um assistente pessoal completo no seu pulso. Viu como ficou interessante o resultado final do vídeo de vendas feito pela InVideo? Para quem quiser testar essa estratégia de vendas, eu vou deixar aqui o link da InVideo na descrição e aproveite o desconto especial com o código do cupom SUPERANDO50. Agora basta você subir o seu vídeo para o Instagram e colocar a mensagem com a palavra-chave que vai ativar a sua automação para você poder fazer as suas vendas no piloto automático. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê aí nos próximos vídeos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto